Minuto da Justiça TJSC Desembargador não concede indenização a ex-piloto de kart que se acidentou em pista. Informação com a repórter Heloísa Medeiros. Um ex-piloto de kart que utilizou a pista sem autorização e sofreu o acidente não tem direito à indenização. A decisão foi da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Segundo os autos, o apelante bateu nos pneus de contenção da zona de escape e, em sua apelação, alega que não havia pronto atendimento médico no estabelecimento. Por isso, sofreu sequelas permanentes. Mas o desembargador relator Domingos Paludo explica que o autor foi negligente ao invadir a pista, pilotar-se em roupa adequada e em velocidade alta, mesmo ciente de que não havia ambulância no local. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Heloísa Medeiros.